Beleza? E agora vamos dar continuidade e trazer os grandes sucessos do Norte e Norte-Este, nossa amiguinha Petty Lima, chega pra cá minha querida, que é a salva da Petty Lima! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus! Melhor agora, porque tá frio, nós vamos esquentar, né? Ah, com certeza, aqui o clima já é grito, aqui eu tava fora! Maravilha, mas vai me falar, você é que eu sou do Rio de São Paulo, do bairro do Ibiranga. Bairro do Ibiranga, paulista, não é paulista? Istã. Paulistã, eu estou lá de Campo do Buriti do Piauí, 2.800 quilômetros, viu? E você vai cantar o que? Hoje eu vou falar, eu trouxe músicas aí do Dia dos Amorados, eu trouxe uma música das minhas amigas, do bairro do Ibiranga, do Bairro do Ibiranga e do Bairro do Ibiranga, depois uma música das minhas amigas, da Petty Lima, e do Bairro do Ibiranga. Sim! E essa revista aqui? Vamos falar um pouco dessa revista? Vai sair agora no mês que vem, não é paulista? Com homenagem aí à TV Agenda, olha que parabéns! Essa revista é a revista de crime de sucesso, que é uma revista para a divulgação de artistas. Essa é a edição que é a minha mãe, é a edição de março, é uma revista trimestral. A próxima sai agora no mês de junho, entre junho, já sai a próxima. E temos aqui vários artistas, escutores, compostores, e na próxima também nós temos lojas que trabalham com produtos para artistas. Maravilha! Essa revista, ela é todinha criada, e a diagramação também é todinha animada. Essa é uma revista de crime de sucesso. Escritura. Eu sou cantora, composto toda, e faço um pouquinho das artes gráficos também, não é? Eu também. Também sou notitora da Rádio Antônio Fies, e apresentadora da Rádio Antônio Fies. Pronto. Eu já o parceiro da Rádio Antônio Fies também, eu sou também da TRFM, programa de arte da TRFM, e na PC3.3.3. Estamos parceiros, também sou cantor e compositor, e só vamos arrochar o dólar agora. Não fica na parada, e antes, antes, já vamos passar, que vem até o peixe, né? O negócio é dinheiro, né? Já vamos ter um telefone aí, contato para a show. 986-54-3195, é BBB11, é X, que é WhatsApp. Tem um pouquinho mais de uma vez. 986-54-3195, é X, que é WhatsApp. Olha no meu site, que é tricadalevia.com, escreveu em 13 vídeos, e bem-vindo aqui. Maravilha! Sucesso! Vamos ver! E aí Amém. 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 Amém.